Chá do 5 chegou e hoje com um tema delicado. Me diz aí, se assumir ou não no seu ambiente de trabalho, hein? Aposto que durante a vinheta você deve ter lembrado de algumas histórias vividas ou que ainda você vive no seu ambiente de trabalho. Então hoje, para esse tema, eu trouxe ele. Que veio de longe. De longe. O nome é grego, mas não foi tão de longe, né? Não foi tão longe. Niarcos Pombo. Ele é líder de diversidade da América Latina, da SAP. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Boa sorte. Eu falei para vocês também. Oi, 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 gente. Oi, que linda. Obrigado. Eu já vou jogar assim para você, para você explicar um pouquinho dessa sua função na empresa. Explicar também o que é SAP para quem não conhece. Ah, era isso que eu ia perguntar, gente. É, é claro. Porque está aqui o SAP, o SAP, o SAP. Tipo, vamos falar o que é. Sim, a gente fala o que é SAP. Essa sua função lá, até que muita gente nem sabe que existe esse tipo de função numa empresa. e também, já, sei que vai ser muita informação, mas eu sei que vai conversando aí. Em que momento a empresa abre para discutir sobre o universo LGBT? Agora é com você, né? Então, eu sou o Niarcos, eu trabalho na SAP, que é uma empresa alemã de tecnologia. A SAP tem mais de 40 anos no mercado. É uma empresa que produz e vende software e a gente está em mais de 100 países do mundo. O assunto de diversidade é muito importante para a SAP. A gente trabalha com ele na SAP há mais de 15 anos, globalmente. Então, é um trabalho super interessante e adoro poder falar sobre isso. Mas aqui no Brasil, desde quando que tem essa preocupação? Assim, principalmente na questão LGBT? A gente trabalha, a empresa trabalha com o tópico de diversidade de uma forma como que é a cultura da empresa. Então, não é vista como um programa, mas é visto como parte da natureza da empresa. A gente tem trabalhado formalmente com o assunto de diversidade na América Latina faz mais ou menos uns dois anos e meio. Então, eu tenho trabalhado com o tópico, não só LGBT, mas que estão, né, gêneros, outros tópicos, há dois anos e meio, mas sempre foi visto como uma parte muito importante da SAP. Porque, globalmente, a gente já tinha esse assunto sendo trabalhado. Então, não é que por não ter alguém na América Latina trabalhando sobre isso, que o assunto não era desenvolvido. Mas a gente reforçou o assunto faz uns dois anos, dois anos e meio. A gente tinha muito esclarecimento aqui. Eu acho que... Renatinho, você tem uma dúvida? Eu tenho. Na verdade, o que acontece? Eu trabalhei no mundo cooperativo durante muito tempo. Foram uns oito anos, nove anos, inclusive. Eu já usei softwares. Nessa P, no comércio exterior, já usei bastante. E se assumir LGBT no mundo cooperativo nunca foi uma tarefa fácil, assim. Sempre foi um problema, pelo menos pra mim, eu acho que pra muitas pessoas que estão em casa assistindo. Eu tive momentos de muito desconforto. Na verdade, no geral, eu posso dizer que eu não tive grandes problemas. Mas, eu sei que conheço histórias e tenho histórias piores do que as minhas. E das situações que eu passei nas empresas que eu trabalhei. Hoje, é difícil se assumir? Como é que você vê essa situação? Você vê que tá mais fácil? Ou ainda existe aquele medo das pessoas? Não, não vou me assumir, não vou falar, porque isso não vem ao caso? Eu acho que a decisão de se assumir sempre é uma decisão pessoal. Então, sempre vai ser um sentimento da pessoa. É o momento adequado ou não pra fazer isso no trabalho. E é claro que a minha percepção é uma percepção dentro da minha empresa, dentro do nicho que eu trabalho. Que é esse tipo de diversidade, onde a empresa tem os escritórios. Então, não necessariamente vai ser a experiência do Brasil como um todo. Talvez se fosse uma empresa que tá em outro lugar do Brasil, longe, vai ser uma realidade totalmente diferente. Porque é uma outra cultura. Então, a minha resposta não vai ser uma resposta genérica pra todo o Brasil. O que eu posso falar é que na SAP a gente tenta criar um ambiente onde a pessoa que tem a vontade de se assumir como LGBT, ela possa fazer isso. Independente das suas características, não necessariamente só LGBT, mas que a pessoa possa ser autêntica. Como um todo, a gente na diversidade tenta fazer isso. Criar um ambiente onde o ser autêntico seja permitido. Então, tem várias iniciativas que a gente faz na SAP, como por exemplo, no mês LGBT. A gente tem várias iniciativas internas pra reforçar esse tipo de mensagem. Mas é claro que sempre a decisão de uma pessoa de se assumir, sair do armário e contar pro seu time que a pessoa faz parte da comunidade LGBT, é sempre uma coisa pessoal. Então, eu acho que as empresas podem trabalhar muito nessa questão. Como criar esse ambiente inclusivo pra tornar mais fácil. Aí, respondendo a tua pergunta, se tá mais fácil, a minha percepção é que as empresas têm se focado muito nesse assunto nos últimos anos. Eu vejo mais trabalho, acho que sim, está mais fácil, mas eu acho que tem um caminho longo pela frente. Tem muito a ser feito. Acho que as multinacionais trabalham muito com o assunto. Mas as empresas nacionais poderiam se focar mais sobre isso. Eu tenho duas perguntas. Vamos por partes. Você comentou que a SAP, ela faz um trabalho, ela já trabalha há alguns anos com essa questão da discussão, diversidade de gênero, etc. Você sabe o que deu esse start? O que fez com que a SAP, por exemplo, eles resolvessem discutir, levar e, como posso dizer, tranquilizar? Tipo, advertir, elucidar e falar com todo o time, todos os funcionários da empresa sobre isso? É, eu não sei exatamente se o que eu vou te falar foi exatamente isso que levou a falar sobre o assunto. Mas o que eu posso dizer é que hoje se fala muito qual é o benefício da diversidade e inclusão, qual é o business case sobre isso. Então, tem vários estudos que já estão consolidados no mercado, na indústria, que mostram que, por exemplo, um time diverso, ele tem 39% maior satisfação de cliente. Então, isso é um resultado de negócio. Times que têm gerências equilibradas entre gêneros, entre homens e mulheres, têm lucro 48% maior. O engajamento dos funcionários, ele é maior. As empresas, elas não têm tantas questões judiciais, porque os funcionários não se sentem, não estão num ambiente onde eles têm que processar a empresa, hostil. Os funcionários faltam menos ao trabalho, se dedicam mais, estão mais comprometidos. E mais comprometimento acaba virando uma produtividade maior. Então, hoje a gente trabalha com esse business case. Além disso, que tem toda essa questão corporativa, do número, do negócio, a SAP, ela também tem a visão de ajudar o mundo a melhorar e melhorar a vida das pessoas. Então, a gente também acredita nisso e isso é muito importante para a empresa. Então, não é só uma questão do número, da produtividade, do engajamento, mas é também ajudar o mundo a ser um mundo melhor. Tem isso como valor da empresa, né? E a última pergunta, desculpa. A última não, mentira, mas é só... Porque está tudo dentro do mercado. E já aconteceu, e se sim ou não, mas se acontecer de alguma pessoa, algum funcionário, alguém do time, distoar do valor da empresa, ou seja, ele ter um comportamento que seja preconceituoso, agressivo, hostil, opressivo. O que que acontece? Rola uma advertência, tipo, vem cá, vamos conversar? A própria pessoa que sofre, ela chega e fala. As pessoas têm essa dúvida de como reagir a um assédio moral, né? Assim, que às vezes acontece dentro de empresa. Isso pode acontecer em vários âmbitos, não só a questão LGBT. A gente tem dentro da SAP vários canais onde as pessoas podem reportar anonimamente o que que aconteceu com elas e várias investigações podem ser feitas a partir disso. A gente também tem uma Ombudsperson, que é uma pessoa de um time global, que também trabalha com esse tipo de investigação, além do RH local. Então, a gente tem esse tipo de canal. Os funcionários, eles também são... A gente comunica esse tipo de canal para os funcionários para saberem que se houver algum tipo de situação, quais são esses canais que eles podem oficialmente reportar. Só que, além disso, não é só uma questão de reportar, porque aí a gente está reagindo a alguma situação que aconteceu. Mas como é que a gente cria esse ambiente, inclusive, para prevenir que isso aconteça? Então, pontualmente na questão LGBT, quando a gente tem um mês LGBT, por exemplo, a gente coloca... a gente já fez coisas, por exemplo, pintar as bandeirinhas, colocar as bandeirinhas nos escritórios. Agora, em São Leopoldo, querem pintar as escadas em São Leopoldo com as cores da bandeira LGBT. A gente também tem um treinamento oficial de diversidade e inclusão. Isso é muito bacana e é muito diferente das outras empresas. É um treinamento que a gente criou dentro da SAP para falar só sobre diversidade e inclusão. Geralmente, o que as empresas fazem é contratar um provedor para ter o treinamento. A gente criou o treinamento, esse treinamento tem sete módulos, um dos módulos é diversidade LGBT e esse treinamento está disponível para todos os funcionários globalmente. E a gente também anuncia que tem esse treinamento, a gente promove esse treinamento. Então, são várias ações que a gente faz para poder criar esse ambiente inclusivo. A gente faz com que os líderes falem sobre isso, os gestores, os executivos da empresa e tentar mostrar que isso é uma coisa natural dentro da empresa, que faz parte do nosso valor, da nossa cultura. Dentro da SAP, a gente tenta criar um ambiente onde todo mundo possa se sentir incluído e ser autêntico. Então, a ideia é que todo mundo possa trazer suas características, que não tenha que se adaptar necessariamente a uma norma da sociedade. É claro que a gente tem as normas da empresa, por exemplo, um código de investimento, tem alguns requerimentos porque tem que ver cliente, enfim, tem as coisas normais dos próprios times. Mas o que a gente tenta fazer é que as pessoas possam ser autênticas. Então, isso não vale só para LGBT, mas para qualquer característica que a pessoa tem. Eu queria contar uma história aqui, que foi muito recente, calhou assim de eu procurar o assunto, a gente entrar em contato com a Uniarcos, e uma amiga minha, que é psicóloga e trabalha com RH, eu fiquei passando, vocês vão entender. Ela trabalha há algum tempo, já não é novidade para ela, ela trabalha há algum tempo com isso, e ela foi participar de uma equipe que precisava preencher duas vagas numa empresa agropecuária. E na reunião com a chefe dela, psicóloga e tudo mais, com o gestor, enfim, os responsáveis dessa vaga, para saber qual é o perfil que eles queriam, e eles falaram, o perfil do empregado que eles estão procurando. Aí ela veio e falou assim, olha gente, eu sei que é um assunto chato, mas eu preciso perguntar, como a gente faz com os candidatos negros, gordos e homossexuais? Jogou ali, a minha amiga ficou passada, senão ela falou assim. Aí o rapaz, representante da empresa, falou assim, olha, acho que a maior questão é com relação aos homossexuais, porque é uma empresa agropecuária, então a gente lida com muitas famílias, enfim, fazendas mais conservadoras, então talvez seria um problema. E aí alguém da própria empresa falou, não, mas aqui tem, aqui mesmo a gente tem funcionários gays e assim, igual fulano, que é tão discreto. Gente, vai um tentando, achando que tá arrumando. Não, tanto que a minha amiga ficou tão, ela foi embora de lá, ela ficou muito mal, porque na hora ela não conseguiu ter reação de tão passada que ela ficou, porque é o que eu falei, não é, às vezes a pessoa é nova, não sabe que, infelizmente, rola esse tipo de diálogo, às vezes, infelizmente, rola, ela ficou tão passada que ela se solicitou pra sair da equipe. Ela não continuou nesse trabalho buscando essa vaga. Eu tenho uma história semelhante que eu vou contar depois. Então, assim, é isso que eu falo, assim, poxa, a gente tá aqui nesse momento discutindo como é trabalhar numa empresa e você se assumir na empresa, sendo que a gente tem uma dificuldade enorme em entrar no emprego, pelo simples fato de ser LGBT. Então, eu fiquei passando com essa história e quis compartilhar com vocês, vou tentar tomar uma água. É complicado, porque, na verdade, muitas vezes a pessoa que fez essa pergunta, ela nem é preconceituosa, mas ela está pensando no que a pessoa que vai entrar, que é negra, gorda ou homossexual e etc, pode passar quando entrar e os problemas que ela pode causar para a empresa. Tipo assim, tem aquela questão que as pessoas têm medo de processo, a empresa tem medo de tomar processo por N motivos e etc, mas é uma preocupação que não deveria existir da empresa, de quem está contratando e etc. Mas a gente entende o lado dela de ter que perguntar, porque é a função dela, porque muitas vezes a empresa tem uma postura preconceituosa e, assim, a gente não quer mesmo. É o caso que eu vou contar agora, que eu até comentei. Porque uma vez eu participei de um processo seletivo, gente, foi um processo seletivo de estágio, inclusive foi para uma empresa de informática também daqui de São Paulo. Não vou falar nomes, né? Eu não estou a fim de tomar o processo. Foi um processo seletivo imenso, durou um dia inteiro e eles, assim, no mesmo dia eles já iam... Falar quem que é. Exatamente. E eu fiquei até o final e, assim, na última etapa era a entrevista com o dono da empresa e eu lembro que era uma entrevista em inglês e ele falou assim para mim, olha, aqui a nossa empresa, 89% dos funcionários são homens. A gente não costuma contratar mulheres. Aí eu já comecei a imaginar o ambiente, né? Enfim, aí eu peguei, fiz a entrevista, não sei o que, passei para o estágio, consegui a vaga. Entrei, fiquei três dias. Porque, assim, o ambiente era insuportavelmente machista e era... não tinha como você ficar num ambiente daquele... Uma linda dessa lá no ambiente. A gente não se sente bem-vindo no lugar, sabe? As pessoas te recriminam sem mesmo saber que você, né? Tipo, é homossexual, nem sabia, muita gente nem sabia que eu era homossexual e já via piadas nos corredores com outros funcionários, sabe? Brincadeiras machistas e etc. Então, é um ambiente muito ruim e no próprio processo seletivo a gente percebia essa seleção natural, assim. Quem eles percebiam que era homossexual já mais afeminado, mais aberto, mulheres, eles já não passavam para as próximas etapas. É tenso, gente. E isso não faz muito tempo. Tem o quê? Seis, cinco anos. Cinco, seis anos. Não é você que tem que ter medo de tomar processo para falar o nome. Eles que tem que ter medo de receber o processo pelo tanto de preconceito e discriminação. Por que a gente queria tanto abordar o assunto no chá? Porque desde o início do chá a gente sempre recebe algum comentário, histórias de pessoas que falam, estou sofrendo muito no meu emprego, porque eu não sou quem eu sou aqui dentro, eu não estou rendendo o tanto que eu poderia render, eu não me sinto seguro para falar da minha sexualidade aqui. E aí eu vou te perguntar bem pessoal agora, como foi para você que não trabalha em outras empresas, que você não tinha essa liberdade de ser quem você é, e o que mudou para você estar no ambiente e fazer parte dessa mudança, né? Porque você comentou que você criou, ajudou na criança do grupo LGBT da empresa, assim. Então, assim, como é que foi essa transição de pessoas, porque a gente recebe muita gente nova que está começando a sua vida no mercado de trabalho que, às vezes, não sabe o que fazer, não sabe o que fazer. Então, como foi esse processo para você de mudar de empresa ou não, enfim, se você começou a dar direto, como é que foi? O primeiro emprego que eu tive, eu não falava sobre a minha questão de ser gay, ser LGBT, mas eu acho que era mais uma questão minha. Eu ainda não me sentia preparado para falar isso numa empresa, mas eu não acho que existia alguma questão ali nessa empresa. Aí, depois, eu fui para uma outra empresa, que era super tranquilo, eu não tive nenhuma questão, e quando eu entrei na CFP, também nunca sofri nenhuma questão. O que eu senti falta na CFP era o grupo LGBT, que a gente criou, eu fui uma das pessoas que criou o grupo LGBT, que é um grupo para todo mundo que apoia a diversidade LGBT, independente da sua orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero. Hoje, a gente tem na América Latina, mais de 20% dos funcionários fazem parte desse grupo, então, isso é uma forma como a gente tem como medir o quão inclusivo a nossa empresa está sendo para a comunidade LGBT, onde de cada 10, duas pessoas fazem parte de uma comunidade pró-LGBT, é um número bastante alto, se a gente vai comparar com o mercado. Então, para mim, eu nunca senti discriminação no mercado de trabalho, mas eu entendo que não é a realidade, não é o que todo mundo passa, e eu acredito muito que tendo iniciativas dentro do mercado de trabalho em relação a isso, falando sobre isso, é onde a gente vai conseguir mudar, melhorar. Então, eu sei que deve ser muito difícil para várias pessoas que estão assistindo o canal, o que eu faço agora e tal. Adoraria poder ter uma experiência, sim, para compartilhar, mas eu nunca sofri nenhum tipo de discriminação. Não, acho, pelo menos, que eu nunca senti, talvez. Sortuda, né? É isso. E até para quem, obviamente, ninguém sabe, assim, fui conhecer um pouquinho do trabalho da SAP por participar de alguns eventos da UAB, que a gente já trouxe o Galego aqui para falar justamente do selo Empresa Amiga da Diversidade, e lá eu participei de alguns eventos em que tem essa discussão, enfim, em foco. E foi lá que eu vi, justamente, não foi o Niarcos, era o Felipe, e me chamou a atenção por isso, de ver o trabalho da SAP com relação à diversidade. Então, eu acho que, independente de você ter uma resposta clara para eles, do tipo, olha, ter referências, eu acho que é o... Eu acho que uma dica que eu daria para as pessoas que querem trabalhar com uma questão, com uma diversidade LGBT que está relacionada a isso, eu acho que é procurar uma empresa que seja uma empresa amiga da diversidade. Não só LGBT, mas qualquer outra questão, né? Por exemplo, uma mulher, se eu fosse uma mulher, eu gostaria de trabalhar em uma empresa que eu sei que as mulheres, onde elas são respeitadas, né? Então, eu acho que trilhar a própria carreira, sendo dono da própria carreira, escolhendo onde a gente quer trabalhar e se preparando para isso é uma coisa muito interessante. Então, uma dica que eu daria seria essa, né? Quais são essas melhores empresas para trabalhar para o público LGBT? A minha meta é ter a SAP como a melhor empresa para o pessoal trabalhar, que escolham a SAP como a empresa para trabalhar e ver como é legal trabalhar lá e como as pessoas podem ser autênticas lá e demonstrar o seu verdadeiro eu, né? E se dedicar mais na vida, né? Tanto no trabalho, mas que isso seja uma coisa que encha as pessoas, né? Então, eu diria que procurar uma empresa legal para se trabalhar, onde já se saiba que esses direitos humanos são respeitados e valorizados. Sim, claro. Uma curiosidade. Na verdade, assim, é fato, é estatístico também que um profissional que está motivado no ambiente de trabalho, fazendo algo que ele gosta, né? Que ele é reconhecido e tal, a produtividade dele só cresce, né? E automaticamente a empresa só ganha. Com isso, o próprio Neartos falou, é estatístico, isso é um fato. Aí, você comentou que as pessoas, elas têm a liberdade de expressar como elas são, né? Enfim, a liberdade na identidade e tal. Tem, mas você também comentou que tem a questão do código de investimento, isso é óbvio, porque afinal é um ambiente de trabalho, não é uma passarela. Mas tem aquelas amigas que vão, assim, maravilhosas de, sei lá, tipo, se alguém resolve um gay, quer ir de bota, de salto, não sei. Eu tô, eu tô... Gente, não é um problema. O Marcel já apresentou o programa de bota de salto. Eu não consigo porque eu já sou alto. Se eu usar um salto e cair, eu tenho traumatismo craniano, não sei. E não tem consciência, não dá, gente. Isso rola ou os funcionários são orientados dentro do código de investimento? Como é essa liberdade? A liberdade vai até qual página? Isso é um assunto muito sutil, porque isso depende muito de qual é o time do qual se trabalha. Então, por exemplo, se eu trabalho com alguma coisa que é back-office, que eu não vejo cliente, é totalmente diferente a realidade. Então, depende muito dessas normas, elas vão variando. Tem uma cultura de cada time que são coisas diferentes que a gente faz. É claro que a empresa, ela tem as suas normas gerais, né? O que a gente deve seguir, por exemplo, como um código de investimenta ou código de conduta. Mas cada time tem a sua cultura diferente. Eu nunca vi uma situação onde houvesse uma pessoa que quisesse, como a gente falou, uma pessoa da condagem LGBT, que quisesse ir de salto e tivesse algum problema sobre isso. Não quer dizer que não tenha acontecido. Eu nunca fiquei sabendo sobre isso. Mas eu acho que, se em algum momento isso acontecer, a gente falaria com o RH e tentaria ver quais são as situações mais apropriadas. Tanto para o funcionário, quanto para o negócio. Então, teria um trabalho que seria feito dentro da empresa para tentar intermediar isso. Isso é bacana, porque a gente volta, o que a gente sempre fala no chat é a questão do bom senso. Eu fiz questão de fazer essa pergunta, mas é claro que o funcionário, ele representa a empresa. Seja no back office ou não. Mas diante de um cliente, você não sabe qual o repertório, qual a parte social, nada em relação ao cliente. Você tem que representar, dentro de uma série de normas, condutas, etc., representar a empresa de uma forma adequada. Então, às vezes, existe a norma, mas também não é... Óbvio que você tem liberdade, mas acho que não é festa do caqui. Você tem que respeitar o que a empresa precisa transmitir de imagem, missão, valor, esse tipo de coisa não existe à toa. Por isso que eu quis fazer isso. Acho que a gente vem trabalhar aqui que eu posso trabalhar de bermuda. Acho que se todo mundo está se perguntando em casa ainda, mas na minha empresa, como eu vou me comportar? Como se comportar e minha empresa não tem esse tipo de política? Falando, vou até basear nas minhas experiências, eu passei por algumas empresas que também não tinham uma política como a SAP tem, de inclusão social, de gênero e etc. Eu acho que a pessoa, acima de qualquer coisa, ela tem que pensar que ela é uma colaboradora, ela está ali trabalhando, fazendo o trabalho dela. Quem ela é, quem você é na empresa, dentro da empresa, para as outras pessoas que trabalham ali, eu acho que não vem muito ao caso. Se isso te incomoda muito, aí é o que o Rafa falou. Busque saber até onde você pode ir, e abrir essa parte da sua vida para as outras pessoas que trabalham com você. Porque, de repente, abrir esse campo dentro da empresa que você trabalha vai te causar mais problemas do que te ajudar. Então, você também tem que saber medir até onde você vai. Se você está insatisfeito e vê que na sua empresa não vai ser legal abrir dessa forma, então procure um lugar que você se sinta bem. Porque é o que eu falo para todo mundo. Gente, empresa, quando eu trabalhava, eu tinha hora para sair, eu não tinha hora para entrar, eu não tinha hora para sair, sabe? A gente ficava, às vezes, mais tempo dentro da nossa empresa do que dentro de casa. Então, as pessoas que você está trabalhando ali, você vê muito mais do que sua família, às vezes, entendeu? Então, você tem que se sentir bem. Se o ambiente está te sufocando, eu já acho que é o motivo para você começar a procurar outro emprego. Porque eu sou a favor da pessoa se sentir bem onde está. acima de tudo é o bem-estar, o seu bem-estar, e que você faça um bom trabalho acima de qualquer coisa. Porque você foi contratado para isso, para fazer um bom trabalho. Você é acima de qualquer coisa, você é um colaborador. Você está ali para fazer o seu trabalho, cumprir com as suas tarefas e fazer o que você tem que fazer. E exija respeito das pessoas. Porque, no geral, eu não tive problemas por isso, eu acho. Eu sempre exigi respeito. Todo mundo sabia. Na minha última empresa, todo mundo sabia. Eu nunca fiz questão de esconder. Está na cara, né, querida? Está na cara, assim. Mas, obrigado, eu acho que esse é um comentário provavelmente pertinente. Obrigado pela sua participação. É porque o ponto está gritando. A diretora já está fazendo uma xé ali. A gente já está acabando. E eu já vou até pedir essas considerações finais. Eu só queria apontar uma coisa que é muito importante. Quando você falou do percentual de pessoas que estão nos grupos LGBTs, eu lembro que quando eu estava na OAB, eu fiquei muito encantado de saber que boa parte dessas pessoas não são da comunidade LGBT. São os aliados, né? As pessoas que... Os friendlies. É, as pessoas que estão ali lutando junto. Então, a gente tem muitos também, muitos heterossexuais que acompanham o canal. Então, assim, pô, você que já está aqui assistindo, gosta do canal, procura também saber se na sua empresa você pode, de alguma forma, ajudar. Mesmo não sendo a sua causa pessoal, é uma causa de todos. Então, vale a pena ser um aliado. Você que trabalha em RH, tentar, tipo, implantar algum tipo de trabalho, de projeto dentro da empresa para poder melhorar o ambiente de trabalho para quem está ali. Porque você pode ter certeza que tem um ali que está no armário e está se sufocando, às vezes não está rendendo por causa disso. É começar com informação, né, gente? É levar o profissional do RH, ele pode, de repente, encontrar os meios para trabalhar pelo menos a informação sobre diversidade, orientação, enfim. Porque, né, afinal, você está, como o RH falou, você está insatisfeito. Gente, insatisfeita é chata pra caralho. Ou a pessoa está insatisfeita ou é falta de sexo, mas é chato do mesmo jeito. Então, é melhor procurar, né, um ambiente legal. Muito obrigado, né? Agora é o seu momento de venda. Agora é o seu momento, assim, tal que quer falar da sua rede... Me segue no Instagram. É, me segue no Insta, qual é o seu Insta, até para as pessoas saberem esse trabalho, se tem algum canal, alguma página no Facebook, algo assim, da empresa, até para as pessoas terem de referência esse tipo de trabalho. É muito maior chance, eu. Está valendo. Então, eu queria agradecer, primeiro, o convite por participar. Acho muito legal. Acho que o canal de vocês já acompanhava. Charmoso, gente. É uma coisa muito legal vocês aumentarem a visibilidade da comunidade LGBT. Então, estão de parabéns e continuem. Acho que é uma coisa muito legal. Sobre SAP, quem estiver interessado pode entrar no site sap.com.com.br lá, as pessoas podem se cadastrar e ficarem vendo quais são as oportunidades que surgem, né? As oportunidades. Eu acho que é uma coisa muito legal. SAP é uma empresa super inclusiva, não só para a comunidade LGBT, mas também. Então, quem quiser trabalhar, a gente está com os braços abertos. Olha, não passou nada pessoal, porque daqui a vida já está meio resolvida. Não é igual a Marcel, que fica agora se jogando para arrumar namorado, né? Então, mas você pode achar Olha quem fala, Lígia. Um dia de caça. A vida é assim. Obrigada mesmo. Um beijo. Um beijo para você. Um beijo. Gente, eu tenho certeza que na verdade ela saiu e ficou louca na noite anterior e não está aqui hoje. Mas só tinha que estar aqui para falar sobre as experiências dele nas empresas que ele passou, porque ele deve ter... Nossa, deve ter sofrido. Aquela é sofrida. Como ele não sofreu, sei lá, como editor da G Magazine, tipo... Ah, não, ali não era sofrimento, né? Ali era bem bacana. Acho que eu... Ah, louca, louca! Ali era bem legal, eu acho. Uau, acho que não era um problema para ele. Não era bem no pessoal, né? É no pessoal.